A recepção estava cheia de gente indignada com o que tinha acabado de ver. Jaci Belarmino Gomes, conhecida como Rosa, tinha 43 anos. Ela chegou à UPA com muita dor. A Rosa não recebeu atendimento de urgência e acabou morta. Muita gente testemunhou tudo. Eu cheguei aqui 3h15, ela chegou 3h20, por aí. Eu vi ela parou o carro e a moça desmaiada. Ela entrou, pediu uma cadeira e mandaram ela procurar. Ela foi para uma salinha, não achou essa cadeira, levou ela. Nesse intervalo a moça começa a gritar, rolar no chão, vomitando, chorando, pedindo ajuda. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela pedia socorro. Aí eu peguei, ela entrou. E não adiantou nada esse tanto de pedido de socorro? Não, quando eu cheguei aqui, voltei agora, só fiquei sabendo que ela já tinha falecido. Ela gritava tanto, tanto, que ninguém com uma dor deste tamanhinho gritava tanto do jeito que ela gritava. E aí a moça da recepção chegou a dizer que ela estava fingindo para ser atendida primeiro. Isso é um absurdo. Uma mulher se debatendo no chão e os pessoal passava como se não fosse nada. Antes de chegar aqui na UPA do Itaipu, a Rosa já tinha procurado atendimento no cais do Novo Horizonte, mas não encontrou. Aí a Marcela, sobrinha dela, trouxe ela aqui para a UPA. E o que aconteceu nesse momento? Como é que você foi atendida quando você chegou aqui? Parei o carro no desespero, que ela veio desfalecendo no meu carro. Desci correndo, falei que tinha uma paciente passando muito mal, pediu uma cadeira de roda, não me deram cadeira de roda. Eu desci com ela no braço, coloquei ela sentada, a recepcionista nos passou para a triagem. Aí da triagem deram pulseira verde, só mediram a pressão, a pressão deu alta e mediu os batimentos cardíacos. A moça disse que ela não tinha risco, que era classificado como verde. Segundo a sobrinha, o médico atendeu a Rosa cerca de uma hora depois. No médico, ele passou a medicação dizendo que não corria risco de infarto. E todo mundo aqui dentro falando que ela estava infartando, o médico e a enfermeira da triagem disseram que não, que não tinha risco de infarto. Porém, a hora que aplicaram a medicação nela na veia, ela infartou e veio a óbito no infarto fulminante. Você sabe o que o médico falou para nós, que chamou a família lá dentro para falar? Sabe o que ele falou? Que é um protocolo a seguir, que se vir mil pessoas aqui, as mil passaram pelo mesmo processo que ela. A mulher infartando. Gente, ela, teve uma mulher que falou desse, eu tive infarto. Ela falou, eu tive infarto já, eu sei que essa mulher está infartando e falando e gritando. Ela gritando, rolando de dor e não levaram. Ela vomitava lá tudo e não levaram, não atendiam, não atendiam. Gente, eu estou horrorizada. A família veio inteira para a porta da UPA quando soube da morte da Rosa. Eles ainda não acreditavam no que estava acontecendo. Será que vai precisar mais gente morrer? Gente, o que é isso? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo. A gente vê isso com outras pessoas, mas você nunca imagina. Parece que a minha ficha até agora não caiu. A família acredita que houve negligência. Que se a Rosa tivesse sido atendida quando chegou na UPA, poderia estar viva. Eles foram ao quarto DP de Aparecida de Goiânia para registrar a ocorrência. Aleguei para o médico quando ele veio me dar a notícia. Eu aleguei que foi omissão de socorro. Ele disse que não, que ela foi atendida. Eu falei assim, mas ela demorou muito para ser atendida. E ele até no prontuário mexeu. Ele perguntou, você está com os exames que eu passei? Eu falei, não, eu acho que eu perdi, mas eu tinha guardado na bolsa. Ele falou assim, mas eu pedi raio-x do Torque, suspeitando. Eu falei, eu te perguntei, você disse que não. E está aqui, ele não pediu, pediu hemograma e exame de urina.